A hipersensibilidade à dor. Num vídeo anterior, eu pedi a você imaginar o que sentiria ao dar uma cabeçada no seu PC, ou algo parecido. Isso foi grosseiramente para explicar que, a partir de um estímulo, ou machucado produto da cabeçada, no caso, o sistema nervoso envia mensagens de perigo ao cérebro suficientemente significativas para ele perceber dor. E também aventei a possibilidade de que, por vários motivos, uma falha do sistema nervoso seria um deles, você continue a sentir a dor da cabeçada, por muito tempo, meses a fio, sem nada ter feito. Agora eu quero agregar um agravante. A sua sensibilidade à dor aumenta. Um estímulo antes imperceptível agora causa dor. E o que causava a X dor? Agora causa duas vezes X dor. É isso uma característica da dor crônica presente na fibromialgia, na síndrome de disfunção temporomandibular, na diabetes, na enxaqueca, a hipersensibilidade à dor. Resumo da ópera. Quando as fibras nervosas transmitem seguidamente sinais de dor que o cérebro interpreta como perigosas, basta isso. A sensação de dor aumenta. Se você for estimulado, você sentirá mais dor do que deveria. E aquilo, muito provavelmente, vai ocorrer sem causa aparente.